É extremamente importante para o país entender a dinâmica do seu território. Nós conhecemos pouco o território brasileiro. Onde que nós temos cobertura vegetal remanescente, cobertura vegetal natural, aonde que está a nossa agricultura, aonde que está a nossa pastagem. Entender como que esse território pulsa, como que ele é um território vivo. Lá nos anos 70, o Serviço Geológico Americano, junto com a NASA, eles lançaram satélites e a partir dos anos 80, eles começaram a tirar fotos regulamente de todos os lugares do planeta, várias vezes ao ano. E eles foram guardando, mesmo sem ter capacidade de processar aquele material, que é incrível. Então hoje, a gente tem uma espécie de máquina do tempo. A gente tem um arquivo de fotos do planeta que estão disponíveis. Então o que a gente está fazendo é pegar essas fotos do planeta, que tem pixels com 30 metros de resolução, quer dizer que cada quadradinho da imagem tem 30 por 30 metros. E a gente tenta contar a história de cada um desses quadradinhos. Nós somos intérpretes de imagem, a gente sabe onde tem floresta, a gente sabe onde tem pasto. Então a gente pode treinar o computador dizendo para ele, olha, essa área aqui é um corpo d'água, aqui é uma área urbana, aqui é floresta. E o computador aprende a partir desse treinamento e replica esse conhecimento para outras áreas que ele não conhece. Então você acelera o processo. Começando lá em 85, dizer, aqui ele era, digamos, floresta. Aí foi, continuou floresta. Aí lá em 91, por exemplo, deixou de ser floresta e virou um pasto. E eu conto a história dele como pasto. De repente ele virou agricultura. E aí eu conto a história como agricultura. Então eu vou fazendo mapas de cada ano do Brasil e a partir desses mapas eu posso contar a história de cada pedacinho de terra do país. Entender a história dos últimos 30 anos de cada pedacinho do Brasil. Isso é incrível. E um desafio super revelador. A gente demorava um ano com uma equipe de duas ou três pessoas para fazer o mapa de uso e cobertura do solo de um estado como, por exemplo, o Rio Grande do Norte, Paraíba. Se a gente faz hoje pelo Mabiomas, com as ferramentas que estão prontas, isso a gente hoje consegue rodar um estado em um dia. As imagens de satélite estão todas na nuvem. Todos os computadores, os processadores que vão processar essas imagens estão na nuvem. A gente pode acessar 20, 30, 40 mil servidores ao mesmo tempo. Então o que nós fazemos é como se a gente estivesse operando uma máquina gigante só que com várias pessoas operando ao mesmo tempo. Se eu fosse fazer um desenho assim, seria uma super máquina rodando e com vários botõezinhos para controlar ela que estão espalhados por todo lugar. e tudo funciona em rede mesmo. Nos permite trabalhar com a capacidade de processamento que não existe em qualquer uma instituição individualmente no Brasil. O Brasil é um país muito novo e aí eu não estou pensando em 500 anos. A ocupação do país, essa ocupação em larga escala, é algo recente. Nós estamos falando de décadas de 70 para cá. Com o MAP Biomas, nós estamos entendendo a história da transformação, a história da ocupação, a história do desenvolvimento do país. A gente pode entender melhor o que aconteceu nesse processo de ocupação da Amazônia. A gente sabe que iniciou no arco de desmatamento, mas qual foi a velocidade? Quais foram as áreas que tiveram o maior impacto? Para onde está indo agora? Qual é a tendência? Então, se você consegue recuperar esse tipo de informação, você pode até avaliar quais as políticas públicas que deram certo, quais as políticas públicas que deram errado. Aonde vai expandir sua área urbana? Aonde vai expandir o uso agrícola? Aonde vai expandir a recuperação da floresta? O que a gente está dando é a visão completa do município. Ele tem a visão do que está preservado, o que tem uso de pastagem, o que tem uso agrícola e aí sim poder planejar o município. E é isso que o Brasil precisa. Realmente trabalhar nesse processo de pensar o território, o uso do seu território de uma forma mais inteligente e eficiente. Legenda por Sônia Ruberti